Até que o Murilo e o Bolão resolveram, nessa conexão, montar uma academia que chamou Rio Jiu-Jitsu Clube, que foi uma academia que teve muita força no jiu-jitsu, na faixa azul e na faixa roxa. Ganhou muitas competições, muitas competições estaduais, brasileiras, muita competição. E eles ficaram muito... Começou a ser uma academia muito forte, não mais em Copacabana, mas no Leblon. E aí foi uma conexão muito maneira para mim, porque com o Bolão eu aprendi muita coisa como ser professor. O Bolão é um professor muito carismático. E o Murilo tem uma coisa muito... Samurai, né, cara? O Murilo é sinistro. O Murilo tem uma coisa muito disciplinada. E judoca, né? O Murilo parece um judoca, entendeu? Pá, da disciplina do atleta e tal. E eu precisava daquilo, que eu era meio disciplinado. Eu treinava muito, mas é indisciplinado. E essa junção com o Murilo foi perfeita para mim. Eu comecei a entender a dinâmica da disciplina, da filosofia da luta, da postura do atleta, entendeu? E essa junção do Bolão com o Murilo, para mim, foi um grande up como lutador, como professor. Agora, é interessante, né? Porque o biotipo teu e do Murilo são parecidos, né? É, é, é. Perna comprida... Para mim, foi perfeito, mas eu era guardeiro, né, cara? Eu tinha... Bolão é guardeiro, então eu me espelhava no meu professor e eu era guardeiro, né? Minha guarda era muito forte. Mas a minha passagem não era tão boa. Com o Murilo, eu aprendi a passar guarda, a ser um passador. E aí eu consegui ficar completo com o Conselho, vocês não são. Eu consegui ficar um passador. E aí me deu até vontade de treinar judô. Comecei a treinar judô direto. Obrigado. 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 Obrigado.